Deixa eu me chegar aqui, porque durante todo o mês de dezembro nós estamos recebendo... Eita, lá vem o carro pra trazer os homens, menino! Entra! Pode entrar! Pronto, aí trouxe dois, agora entra de novo pra trazer o restante. Cadê o carro? Entra, vem assim, bora! Ô, carro bonito! Já imaginou vocês com uma viatura dessa? Ih, meu Deus do céu, me dê aí o certificado, pra cá. Isso faz parte, cuidado. Pera, 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 pera! É, 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 é! Eita, passasse por baixo da caminhoneta, tu fosse esperto agora, viu? Esse praga é uma resenha. Nós estamos durante todo o mês de dezembro homenageando esses homens que nos ajudam todos os dias a ter uma sociedade mais firme, mais calma, pelo menos na medida do possível. Homenageando os nossos policiais militares, aqueles que estão na rua todos os dias. Deixa eu colocar na ordem aqui. Sargento Pedro Palmo é o primeiro. Eu tenho dito todos os dias aqui, sargento, que isso daqui não é dinheiro. Isso daqui não é dinheiro. Isso daqui não é ouro nem prata. É? Isso daqui não tem valor financeiro. Mas pra nós que fazemos a imprensa, representa muito. Por quê? Nós estamos reconhecendo o trabalho de vocês todos os dias, na frente de toda a Paraíba, na frente de toda a sociedade. E eu tenho certeza que esse é o desejo do homem de bem que está em casa. Dar um abraço em vocês, reconhecer o trabalho. Só sabe quem precisa da polícia, quem tem uma moto recuperada, quem tem um assalto frustrado, quem tem um bandido que assaltou a casa preso, sabe o valor da polícia militar. Nós estamos aqui pra prestar essa homenagem a vocês. Eu tenho a gratidão de passar as mãos do sargento Pedro Paulo o certificado de reconhecimento pela bravura e a coragem desempenhada durante todo o ano, em 2013, na polícia militar, o plano do centro é essa farga. Parabéns. Pode ficar à vontade, senhor. Ok, eu agradeço ao senhor. Eu estive aqui já o ano passado, fiquei até lisonjeado em ser chamado pela segunda vez. É bi agora? Também, junto ao meu companheiro aqui, Balavento. Trabalhamos muito tempo na área da cidade de Ibaê. Foi vítima de um forjado, entendeu? Que me fez sair da minha cidade. E agradeço a essa emissora, que me deu a oportunidade até de falar sobre esse assunto. que a justiça está tomando conta, entendeu? E o forjado vai mostrar que realmente é bandido da polícia militar. E não o sargento Pedro Paulo, que sempre trabalhou pra honrar essa farda, entendeu? Em todos os aspectos. Pode contar um pouco a sua vontade. Pode ficar à vontade. Agradeço muito a duas pessoas, deixando de fora até a minha família. Ao Major Lucas, comandante da primeira CIPM, que me deu a oportunidade de sair do Ninho das Cobras. E ao Tenente Leão, que também confiou na minha pessoa, mesmo depois de tudo que eu passei. Aconteceu um fato que todo mundo conhece na Paraíba, que foi a morte de um companheiro meu, da Polícia Civil, o agente Sérgio Azevedo. E simplesmente um malfeitor inventou uma mentira, tanto é que dizendo que eu estava envolvido nessa morte. Coisa que eu não estava e não estou. e tenho a sã consciência sobre esse fato. Espero que a Justiça, como eu já entrei com a ação contra esse cidadão, que eu não vou nem dizer o nome dele, para não dar credibilidade a ele, entendeu? A Justiça vai tomar conta. Entrei com a ação com ele na Justiça Militar. Na Justiça Civil, só que o delegado, então, disse que era um crime militar. Então, será apurado pela Justiça Militar. O senhor tem quanto tempo de fase? 27 anos de polícia, nunca me envolvi com nada errado. A sua ficha funcional não tem um risco? Ótima, excepcional. O sargento Pedro Paulo é um homem conhecido e saiu da cidade de Ibaê, não porque fazia parte de grupos. O problema que o senhor está emocionado? Muito, porque eu nunca fiz parte de grupo de bandido, pelo contrário. Eu mais que trabalhei na cidade de Ibaê, se você juntar as prisões que foram feitas na minha área de serviço, quando eu estava de serviço, eu fui um dos homens que mais prendeu e apreendeu drogas na cidade de Ibaê. E uma pessoa... O marginal que eu vou achar a sua culpa. Não foi o marginal. É marginal e eu não posso nem dizer que é o marginal, porque é companheiro de farda, porque infelizmente usa uma farda também. Entendeu? Um escalão no alto. Alto. Tentou fazer... Abriu um forjado contra a minha pessoa numa feira de Ibaê. Envolveu toda a cúpula da Polícia Civil. E chegando lá, cinco delegados não conseguiram me empreender, porque não tinha nada contra o sargento Pedro Paulo. Eu só tenho o que dizer isso aí e a justiça vai tomar conta do resto. E a gente homenageia o senhor. Eu agradeço ao senhor. Agradeço, não. O senhor... A história da tua vida... A história da tua vida na Polícia Militar conta os seus dias e sabe o que o senhor está passando. Eu agradeço, senhor. Daqui a pouco eu vou pegar na sua mão de novo. Também é bicampeão. Sargento Bala Vento. Esteve aqui o ano passado para receber a comenda, o certificado de reconhecimento. Eu tenho a alegria, a satisfação. Eu acho que eu vou entregar três, quatro, cinco, porque eu conheço o seu trabalho, conheço a sua força, conheço como está escrito aqui, a sua bravura e a coragem de defender a sociedade. Parabéns mais uma vez, Sargento. Eu só tenho a agradecer, né, aos companheiros que me apoiam, me ajudam, a família e a sociedade. Fique tranquilo. A Polícia Militar está na rua a combater o crime e defender os fracos e oprimidos. Eu tenho dito aos companheiros aí que nós hoje temos dado assim, o grito de guerra é toque de recolher. Pegou o bandido na rua, a gente recolhe para o xadrez. Só existe um toque de recolher na Paraíba? Só o da Polícia Militar. Só o da Polícia Militar. Toque de recolher. Pegou na rua, bota para dentro. Pegamos na rua, levamos para o xadrez. E assim tem que ser feito. E assim tem que ser feito. Muito bem. Deixa eu passar a Cabo Ramos agora, né? Cabo Ramos, eu tenho a alegria de recebê-lo aqui também nessa tarde, de reconhecer o trabalho deste homem que dedica tempo, dedica suor e algumas vezes dedica sangue para defender a sociedade. Parabéns pelo trabalho, pela bravura e a coragem desempenhada no ano de 2013. Bom, eu agradeço a Deus, primeiramente. E a todos, essa homenagem não é só minha, mas sim como todos os homens que fazem parte da Polícia Militar, que está aí na rua, dia e noite, como frisou bem aí, o corpo de sargento Balavento e o sargento Pedro Paulo. Estamos aí na rua aí para combater a criminalidade, dia e noite, que não se sabe aí, como o sargento frisou aí. Eu só tenho a agradecer também a 4ª CIPM, que tem a frente ao Major Magno e a toda a corporação da Polícia Militar e a minha família. Coisa boa. Se eu chegar agora, é o último, mas não é o menos importante. Tem a mesma importância. Cabo Gonçalves, um rapaz jovem também, tem desempenhado um trabalho bacana, honesto, sobretudo, e tem colocado a sua bravura e a sua coragem a ser vista à sociedade. É muito nobre o trabalho de vocês. Parabéns pela força desempenhada durante o ano de 2013 em defesa dessa sociedade. Parabéns realmente. Obrigado. Só tenho a agradecer a Deus por esse momento, agradecer à TV Tambaú por esse reconhecimento. E falar que eu divido esse certificado aqui com todos os companheiros da Polícia Militar, da minha companhia lá, do soldado mais moderno ao comando. E dedico isso aqui à minha família, que a família é tudo, né? Primeiramente a família. É verdade. Deixa eu fazer uma pergunta para você, Gonçalo. O que é que é mais difícil hoje ser... Em que é que é mais difícil ser policial militar hoje? É a justiça que é benevolente com o bandido que prende? É a falta de estrutura? É a sociedade que não reconhece o trabalho? Em que é que é mais difícil hoje? Onde é que o sapato, onde é que o coturno aperta mais? É a justiça social. A justiça, eu acho que tem que ter... Haver mudanças, né? Porque, como a gente fala, a gente está enxugando o gelo. A gente trabalha, sai de casa, trabalha, trabalha. E tem vezes que o bandido sai primeiro do que nós, da dragaceia. Vocês estão ainda lá dentro e o bandido já está saindo. Positivo. Isso aí vai ter que ser... Essa lei balavento não representa nem a sociedade, nem a Polícia Militar. Nem a Polícia Militar. Eu quero pegar o ganchinho que ele falou ali. Esse enxugar gelo é um desincentivo à Polícia Militar, aos policiais, aos bons policiais. É um desincentivo. Isso não existe. Prenda o cidadão de manhã, de tarde ele está solto. Vou prender ele. Nós vamos prender ele cem vezes. Vamos enxugar gelo cem vezes. Isso não existe, enxugar gelo. É um desincentivo. Nós sentimos tão bem isso quando passamos e as pessoas elogiam. Parabéns. Parabéns, vocês estão fazendo um bom serviço. Agora quando a gente ouve esse negócio de enxugar gelo, a gente fica... Dói. Dói. Vai prender duzentas vezes sobre isso. Duzentas vezes. Sai primeiro de que a nossa guardição, quando a gente está fazendo a ficha de ocorrência, eles saem primeiro de que a guardição. Deixa eu terminar hoje igual eu estou terminando todos os dias, pegando na mão e olhando no olho de vocês e dizendo o que a sociedade quer dizer para vocês. A gente confia em vocês. Pode ter certeza que a gente deposita confiança na Polícia Militar. Abalavento, vai com Deus, meu irmão. E a gente confia na polícia. Pedro Paulo, olha, confia nele. Ele não falha não. Eu posso falhar, o comando pode falhar, o colete pode falhar, mas ele está lá em cima e não falha não, viu? Eu agradeço a vocês. Deixa eu fazer uma foto com vocês aqui agora. Oi, Gabi. Pronto. Vamos com Deus, viu? Deus abençoe a família de vocês grandemente e a Polícia Militar como um todo. Um abraço grande. Ficam com Deus. Deixa eles afastar um pouquinho que eu vou chamar a viatura para levá-los, né? Meus convidados especiais. Entra aí, carrão bonito, ó menina. Olha só. Eita, eu vendi meu carro. Doido para comprar uma dessa, né, minha? Bota de novo aí. Só cabe dois aí no banco de trás. Ih, não, professor. Sai, não vai me pegar meu pé aqui, ó. Tchau. Foi-se embora, rapaz. Bacana, não é não, Augusto? Tá puro, não é não, Augusto? Obrigado.